A estrutura ferroviária de Mato Grosso do Sul pode ser aumentada em breve com a reativação da Malha Oeste, trecho com mais de 1.600 quilômetros de extensão que vai de Corumbá até Mairinque, no interior de São Paulo. Para isso, uma audiência pública foi promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, na capital, e que reuniu diversos agentes públicos e do setor industrial do Estado. O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, compôs a mesa de debates e falou sobre o papel que a Assembleia Legislativa deve exercer nas discussões. Ele também declarou otimismo para o avanço dessa reativação. Uma ferrovia que vai transportar, além do minério de ferro, grãos, é um projeto de longo prazo, estão falando em 60 anos de concessão, aproximadamente 18 bilhões de investimentos. Então, é um projeto que vem de encontro ao tempo que o Estado vive de desenvolvimento. Então, a gente vem para ouvir aqui a ANTT e, no dia 3, poder apresentar as ideias também, colher de acordo com os municípios que vai passar a ferrovia e também o ambiente de negócio que ela vai influenciar. Então, nós estamos muito ansiosos para que seja um projeto novo e que venha contribuir com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui para garantir o interesse público, para que essa concessão possa estar à altura dos interesses do Mato Grosso do Sul e que nós possamos criar salvaguardas, caso esse eventual novo concessionário não vá fazer os investimentos ou atrase os investimentos ou não os faça a contento, que a sociedade do Mato Grosso do Sul possa ter instrumentos de cobrança. Essa é a primeira de duas audiências marcadas pela agência para discutir o tema. E o otimismo apresentado pelo presidente da Casa de Leis também foi mostrado pelos outros participantes da mesa. O secretário de Meio Ambiente, Jaime Verruc, fala em encurtar o cronograma para assinatura da licitação. Vai ser apresentado um cronograma hoje, mas nós achamos, pelas condições atuais e pelo interesse de investidores, nós poderíamos fazer uma nova licitação ainda este ano ou no máximo do primeiro semestre. Na melhor das hipóteses, nós teríamos aí uma contratualização, provavelmente a partir do segundo semestre do próximo ano. Então, iniciando algumas atividades. É necessário para iniciar a operação algumas obras, mas a gente destaca que essa ferrovia está pronta, ela precisa de investimentos, mas ela tem condições operacionais, tanto que opera hoje com a CelorMittal fazendo a transposição. O objetivo em alavancar esse desenvolvimento econômico em harmonia com o equilíbrio ambiental é compartilhado pela agência, como disse Rafael Vitale, diretor-geral do órgão. É um projeto viável, é um projeto que vai trazer de volta o transporte sobre os trilhos aqui, não só para a região do Mato Grosso do Sul, Campo Grande e todo o estado do Mato Grosso do Sul, mas também pelo interior de São Paulo, porque esse trecho de ferrovia passa também pelo interior de São Paulo, ligando o estado de Mato Grosso do Sul aos portos. Dá para chegar no Porto de Santos, dá para chegar no Porto de Paranaguá por meio dessa ferrovia. A audiência é uma etapa obrigatória para a nova licitação do trecho e serve para ouvir as propostas dos futuros investidores, que deverão aportar mais de R$ 18 bilhões a fim de concluir os reparos necessários. Para os empresários, o volume desse investimento é coerente com o potencial econômico que a exploração do trecho pode proporcionar. É uma malha muito importante para o desenvolvimento de mais de 160 cidades, que hoje estão hibernando por falta de um transporte ferroviário, que é muito mais em conta do que um transporte rodoviário. E assim, isso prejudica os estados do Mato Grosso do Sul muito, e também prejudica o estado de São Paulo. Essa ferrovia, só para você ter uma ideia, é super e hiper importante. Hoje nós temos por dia 700 carretas de ribas para lençóis, e de Curumbá até São Paulo, 700 carretas por semana de minério. Não tem condição desse produto ir todo ele de caminhão. Então nós temos que fazer voltar essa ferrovia, ainda mais considerando as três novas fábricas que vão ter ribas de celulose, e mais duas fábricas em lençóis paulistas, e toda a produção de madeira é no Mato Grosso do Sul.